Na cidade de Vinolândia, de Minas, um adolescente foi detido suspeito de cometer o que a gente chama tecnicamente, tá? Não é pra aborrecer não. Ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Tem que falar assim, né, ô Nike? Por meio de denúncias, a polícia militar foi informada que o adolescente era vítima de ameaça por causa do tráfico de entorpecentes e que ele traficava em casa. É o que a polícia ficou sabendo. A polícia foi atrás durante as buscas realizadas no quarto do suspeito 29 buchas de maconha foram apreendidas. É isso que está sobre a mesa aí, ó. Aí, ó. O adolescente confirmou, então, ser o proprietário, né? Ele contou que buscou os entorpecentes na capital mineira, conhecida como Belo Horizonte, e que vendia cada bucha por aproximadamente 50 reais. Tá aí, ó. É, agora vai responder aí por tráfico de drogas, né? Na verdade, análogo ao tráfico de drogas, por ser menor, né? Ele não concorre à mesma pena de um adulto maior que tem a maioridade penal. Está aí. É. Eu tenho que explicar direitinho. De vez em quando a mulher vai lá e comenta no Instagram lá, né? Ah, o Nike fica querendo ensinar igual o professor. Não é isso não. Eu tenho que explicar. Não, é. Por que a gente fala ato infracional análogo ao crime? Porque tem que falar assim. Eu tenho que explicar. Toda vez é protocolo. Infelizmente, eu tenho que falar isso toda vez, né?